Estamos chegando ao final da manhã e é importante que a gente converse um pouco sobre essa saída do ministro Moro do governo Bolsonaro. Eu começaria dizendo aqui para as nossas redes sociais, para as pessoas que me ouvem, nesse momento em que nós acabamos de ver a coletiva do ex-ministro Moro, nós acabamos de assistir a coletiva onde ele tenta prestar contas do seu trabalho, onde ele tenta explicar a saída dele do governo nesse momento, mas é importante que a gente comece dizendo que ministro Moro e presidente Bolsonaro se merecem. Ele se merece e durante todo esse período a gente pode observar o quanto ele se merece. Se merecem porque, quando Moro tenta explicar a sua trajetória como juiz federal e como ministro desse governo, ele mostra bem o significado do seu cargo, o seu prêmio. Ele recebeu um prêmio como juiz federal que participou e conduziu a Lava Jato, e conduziu da forma mais parcial e pouco isenta, como revelou a chamada Vaza Jato, tão denunciada pelo The Intercept, e pior, nada lhe aconteceu. E, na verdade, ele foi premiado por Bolsonaro porque deve muito a ele e a sua própria eleição. quando retira do páreo e prende o ex-presidente Lula, sem nenhuma prova, e retira do páreo o que estava, na verdade, na cabeça das pesquisas. Mas eu não quero aqui nem discutir 2018, eu quero discutir este momento. Moro, na verdade, não pede demissão, ele foi saído do ministério. O Diário Oficial de hoje, ao exonerar o diretor da Polícia Federal, ao exonerar aquele que era o nomeado por Moro, foi a forma que Bolsonaro teve de fazer o ministro Moro sair do governo sem assinar a sua exoneração. Então, na verdade, Bolsonaro exonerou os dois. Exonerou o Maurício Valeixo e, por conseguinte, por ato contínuo, fez com que Moro saísse do governo. Então, na verdade, ele foi saído do governo. E Moro não teve outra possibilidade, não teve outra alternativa, até porque a sua permanência no governo era uma permanência proforma, sem nenhum poder, sem nenhuma força. Agora, a pergunta que fica, e essa é a pergunta central, é por que exonerou o Maurício Valeixo? Qual foi a razão? Porque Moro também não explicou. Moro faz uma denúncia de uma atitude de Bolsonaro de querer um diretor da Polícia Federal que ele pudesse politicamente indicar e que ele pudesse ter acesso aos relatórios de inteligência e aos relatórios das investigações, o que, de fato, é um absurdo, é algo estrondoso. E, neste momento, ele acaba elogiando o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma por terem dado autonomia à Polícia Federal e a autonomia ao Ministério Público, o que permitiu todas as investigações possíveis, e ele se aproveitou delas, inclusive, para distorcer a própria isenção que tinha a Polícia Federal e o Ministério Público. E ele acaba fazendo esse elogio, mostrando que não havia nenhuma interferência política na autonomia das instituições no governo de Dilma e Lula. Então, ele faz essa denúncia do comportamento ilícito de Bolsonaro, mas ele não diz por que Valeixo foi exonerado, por que Maurício Valeixo foi exonerado. Ele não cita nas investigações do crime organizado, ele não dá uma linha sobre a milícia, ele não dá uma linha sobre o Queiroz, ele não dá uma linha sobre o Flávio Bolsonaro, ele não fala da proximidade das investigações e nem das apurações sobre os filhos de Bolsonaro. Ele não fala absolutamente nada sobre isso, ele não fala da omissão dele próprio, Moro, sobre os filhos de Bolsonaro, ele não fala sobre as omissões que ele foi cúmplice durante todo esse processo, de tudo que foi denunciado e que ele não investigou. Ele não fala do chamado pacote anticrime, onde ele tentava cobrir as ilegalidades de Dallagnol e das fundações de Dallagnol. Ele não fala das tentativas de romper o Estado democrático de direito no pacote anticrime que ele tentou aprovar no Congresso Nacional e foi flagrantemente derrotado. Ele não fala das derrotas que ele enfrentou e que ele foi absolutamente derrotado no Congresso Nacional, ele não fala das suas derrotas diante de tudo aquilo que ele tentou e não conseguiu aprovar no Parlamento Brasileiro, que eram medidas de absoluta violação da Constituição Brasileira. Então, o chamado superministro da Justiça e Segurança Nacional não foi bem-sucedido no Ministério da Justiça, e assim mesmo ele era o herói de Bolsonaro, porque ele tentou fazer o que Bolsonaro queria no Congresso Nacional e não conseguiu. Na Vaza Jato, ele foi abraçado por Bolsonaro, ele teve o apoio de Bolsonaro quando foi denunciado. Eles andaram juntos pelos estádios de futebol, trocando de camisas de futebol o tempo inteiro para tentar o apoio popular. Então, nos momentos em que eles foram denunciados e foram omissos, eles estavam juntos. Então, nesse momento, a pergunta que fica é por que Maurício Vallejo foi exonerado. Então, Moro, não saia de herói nesse processo, você foi saído do governo. E Bolsonaro aproveitou um bom momento para fazer isso, porque, da mesma forma como Mandetta sai do Ministério e, dois ou três dias depois, ninguém fala mais nisso, porque a questão da pandemia é tão grave que esse assunto toma conta da cabeça das pessoas, as mortes dos contaminados e as preocupações das pessoas com emprego, que o ministro Moro também daqui a dois dias ninguém mais vai falar do assunto, porque, de fato, em meio à pandemia, crises políticas se acumulando é uma coisa inacreditável. Em nenhum lugar do mundo isso estaria acontecendo, só mesmo aqui, em que, de fato, um presidente da República está preocupado em obter cumplicidade dentro da Polícia Federal para não apuração de crimes, talvez até da sua própria família. Então, é essa a mensagem que fica. Bolsonaro não quer saber da vida das pessoas, não quer saber de proteger a sociedade, não quer saber de geração de emprego, não quer saber de proteger as empresas, não quer de proteger esse país. Ele está preocupado em proteger a própria família e seus próprios filhos, dos crimes que cometem e dos crimes que cometeram e vão continuar cometendo se a gente não conseguir apurar todo o seu envolvimento com as milícias e envolvimento com os crimes mais profundos que cometem contra a sociedade brasileira. E uma coisa que foi chocante e chamou a nossa atenção nesta coletiva. com esse governo que Moro participou e que ele próprio ajudou a aprovar a reforma da Previdência, ele declarou que o que ele pediu foi uma pensão. Foi condição para ele assumir o governo, foi uma pensão para a família, caso algo lhe acontecesse. Ou seja, ele, muito pouco preocupado com a Previdência do povo brasileiro e dos mais pobres, ele pediu ao governo que se algo lhe acontecesse fosse garantida uma poupuda e robusta pensão à sua família, mesmo não tendo contribuído para isso. Então, de fato, Moro e Bolsonaro se merecem na omissão dos crimes, na violação da Constituição e do Estado Democrático de Direito. E a pergunta que fica é por que demitiram Maurício Vallejo e por que esses crimes todos que ficaram na omissão não vão ser esclarecidos? E isso fica como dados para possíveis criminalizações posteriores de Moro e Bolsonaro. Gente, vamos lá, vamos seguir na luta e espero que um dia a gente possa esclarecer esse conjunto de crimes e de problemas que o Brasil está vivendo. E agora nós temos que cuidar da pandemia, da vida das pessoas, dos empregos e da renda das pessoas que mais precisam nesse país. Vamos seguir em frente, vamos cuidar daquilo que importa nesse momento. Um grande abraço para vocês. Obrigado.